Eu vou projetar na minha tela aqui, vocês tiram um print, não tem problema nenhum. Então, só para terminar, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só para dar continuidade na matéria. A gente fez alguns exercícios, eu comecei de acordo com função, fizemos alguns exercícios do capítulo 13 e do capítulo 14, aí agora a gente vai para o capítulo 15. Só que eu vou revisar uma coisinha também antes. Vou revisar uma coisinha aqui do capítulo 15 com vocês. E agora esse capítulo 15, ele fala de construção de gráfico, análise de gráfico, beleza. Não sei se vocês perceberam aí, tem muito exercício do Enem, tem muito exercício do Enem aí. Tem o 6, tem o 9, tem o 10, não, 10 não, né, tem o 12, tem o 13. O Enem adora gráfico, sempre foi assim, sempre será. Porque gráfico é uma questão visual, né, então ele pode cobrar várias coisas de você e às vezes é fácil. Eu gostaria muito que vocês pegassem essa parte exatamente do fácil aí. Ah, por quê? É fácil mesmo? É fácil mesmo, juro por tudo nessa vida. Quando a vez que aparecer gráfico, você tem que absorver o máximo que tiver de informação. Então sempre que você tiver, independente da matéria, tá, mas não é temática, aparecer o gráfico, meu, tá tudo lá, tá tudo. Provavelmente você não vai ter que fazer conta. Então tenta absorver o máximo possível, que normalmente a questão de gráfico é uma das questões mais fáceis. O que você precisa lembrar só, pessoal, que eu já passei pra vocês, é o sorgante. Naquela brincadeirinha de, é, lá de, dos grupinhos lá de filho sem pai, eu fazia, eu lembro que eu fiz alguma coisa desse tipo assim, ó. Por exemplo, o filho A, O A é filho de Do 2 aqui, ó. O A é filho do 2. Então o gráfico, você tem que cruzar ele aqui, ó. Onde esses dois pontos se encontram. Então tá aqui, ó. O A é filho de 2. Beleza. O B É filho de 3. Vou usar ele aqui. Isso daqui tudo existe. Isso daqui existe. É um filho com um único pai, né? Tá. Isso daqui na matemática ficaria traçado aqui, né? Você liga os pontos e une aqui. Beleza? Então vocês vão perceber hoje, que hoje a gente vai começar a captar a próxima apostila também, que isso daqui, toda vez que eu tiver a união de dois pontos, eu vou ter uma reta. Perfeito. E uma das funções mais simples que existem é a função afim. Ou função de primeiro grau. Ou função linear. Tudo é o mesmo nome, tá? Função linear. Porque forma aqui, ó. Esse em vermelho. Forma uma linha. Função afim. É o nome da função de primeiro grau. E função de primeiro grau porque é uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, vê que a função de segundo grau é um x quadrado, alguma coisa. Olha lá. Essa daqui vai ser uma funçãozinha simples. Beleza. Ah, mas você não tá falando de gráfico? Tô, tô falando de gráfico. O que mais? Dentro daqueles... Só pra dar o mesclamento. Eu falei que, por exemplo, poderia ter... Isso daqui. Por exemplo, o filho c ser filho de dois. Ah, existe isso? O filho c ser filho de dois? Eu consigo ter esse gráfico aqui? Esse pontinho aqui? Aí, unir tudo. Fazer isso aqui, ó. Isso existe? Bom, se matematicamente você não tá entendendo, pensa lá naquilo que eu falei de filho, ó. Embaixo, o domínio, sempre são os filhos, né? E aqui, o contradomínio, são sempre os pais, né? Então, o que ele tá falando do dois? O pai dois é pai de C e pai de A. É possível que ele seja pai de dois? Perfeito. É possível que ele seja pai de dois? Os dois são irmãos. O que não vai poder acontecer de forma alguma, por exemplo? O que não vai poder acontecer é o filho A, além de ser filho de dois, ser filho de três também. Isso daqui, ó. O filho A, além de ser filho de dois, ser filho de três. Então, ó, o A tá aqui no dois, e o A também está aqui no três, ó. Então, eu posso até juntar essa retinha aqui, ó. Por que que isso daqui não existe? Porque eu não tenho um domínio, um filho, com dois pais. Com dois pais aqui. Matematicamente, isso daqui não existe, tá? Então, olha lá, ó. Só lembrando que eu passei isso pra vocês. Reta na horizontal tal, é função. Reta crescente, decrescente, pode ser até uma... Pode ser até esse daqui, ó. Pode ser até uma parábola, uma onda. Isso daqui existe. Isso tudo é função. O que que não pode ser função? Pra ficar bem claro, o que não pode ser função é na reta. É reta na vertical. Reta na vertical. E toda vez que formar uma letra C. Então, por exemplo, se esse gráfico fizesse alguma coisa assim, ó. Ah, por que que não pode? Ou ao contrário, né? Mas por que que não pode? Porque, ó. Por exemplo, esse filho aqui. Aqui, ó. Vê de quem que ele é. Quem que são os pais dele. Este daqui. E este daqui, ó. Ele pode ter dois pais? Não, por quê? Porque daí, se eu unir essas duas bolinhas que eu acabei de pintar, eu formo exatamente uma reta vertical. E não existe reta vertical. Beleza? Ah, se eu não decorar isso. Fácil. Pega uma linha reta, assim, ó. Na vertical e traça. Se você encontrar mais de um ponto no gráfico, você vai saber se ele é função ou não. Por exemplo, ó. Eu passei essas quatro linhas verdes aí. No gráfico vermelho, na reta vermelha, a primeira que eu fiz. Olha lá. Toda vez que eu passei, eu encontrei um único pontinho, ó. Encontrei só esse. Eu bati essas retas verdes em um único ponto. Isso demonstra que é uma função. Olha aqui, ó. Olha o que eu passei na azul, ó. Eu bati nesse pontinho e nesse pontinho. Opa, bati em dois. Se eu bati em dois pontos do gráfico, isso daqui não é função. Aqui, ó. Se você passar várias, ó. Quantas vezes vai bater? Vai bater uma só. Pode ver. Posso passar infinitas aqui, ó. Ele só vai bater uma única vez. Bater uma única vez? Isso é função. Beleza? Isso aqui é só um resuminho do que a gente já tinha visto em relação ao gráfico. Agora vamos lá para exercício. Então, apostila três. Fazer o primeiro exercício aqui, ó. Isso aqui continua, na verdade, com a matéria que a gente tinha visto, que era de substituir lá o que estava dentro do parênteses. Quer ver? É esse daqui, ó. Bom, ele fala assim, sendo f de x igual a... Um número fixo. Determine f de 2a e depois determine f desses aqui. Bom, quem está dentro do parênteses aqui? Não é 2a? Então eu vou substituir quem... Quem é sempre ficando dentro do parênteses é x, né? Então no lugar do x, eu vou substituir primeiro 2a. Então vamos lá. Calculando primeiro quanto que vale f de 2a. Ai, professor, mas nem sempre vai ser número. Pode ser letra? Pode, gente. Pode ser letra. Então tá aqui, ó. Vai ser três vezes. Quem está dentro do parênteses, eu vou colocar no lugar do x. Então, 2a. Certo? Foi assim que a gente terminou a maioria dos exercícios da semana passada. Menos a. Olha lá. 3 vezes 2 dá 6a. Menos a. Isso dá 5a. Fechou? Já descobri quanto vale esse f de 2a. Agora eu vou descobrir quanto vale esse daqui, ó. f de a menos 1. f de a menos 1. f de a menos 1. Então, a. Substituindo o lugar do x ao que estiver dentro do parênteses. Então aqui vai ficar. Agora, perceba que eu vou pôr parênteses. Por quê? É uma continha. É a menos 1. Eu vou ter que fazer a distributiva. Não esqueça. menos a. E vai ficar 3 vezes a. 3a. 3 vezes 1 dá 3. Ainda sobra o menos a. Aí vai ficar 3a menos a. Dá 2a. menos 3. Beleza. E agora? Agora eu vou fazer a conta. Ele falou pra pegar o valor de f de 2a. Então eu vou pegar. É o 5a. Menos. Cuidado com esse menos. E vou pegar esse valor aqui do f de a menos 1. Então, ó. Eu vou pegar esse daqui. Só que eu vou pôr parênteses, hein. Vou pegar uma conta. Toda vez que for conta, se eu tiver que substituir, põe parênteses. Senão você vai errar. 2a menos 3. Aqui vai ficar. 5a menos 2a dá 3a. Menos com menos vai dar mais 3. Certo? Menos com mais dá menos. 5a menos 2 dá 3a. Menos com menos vai dar mais. Mais 3. Ah, não tem isso daqui. Por que que não tem? Porque ele colocou em evidência. Olha, ele colocou 3 em evidência. Produtos notáveis. A nossa primeira materialzinha aí. Esse ano. Esse aqui ficou 3a mais 1. Multiplica para você. 3 vezes a, 3a. 3 vezes 1, 3. alternativa C de sapato. C de sapato. C de sapato. Beleza? Tranquilinho. Isso daqui continuou o que a gente viu também na passada. Pode falar. Alguém vai falar alguma coisa? Passa, eu só fiquei em dúvida. No menos, no 6a menos a que deu 5. O a seria 1? O a seria 1? É isso. Toda vez que não tiver letra, tem um 1 aqui. Exatamente isso. Toda vez que não tiver número, perdão. Toda vez que não tiver número, é menos 1. É, é 1. Boa. Mais alguém? Tupidas? Deixa eu ver lá na conversa com vocês. Na conversa com o Bial. Bom dia, bom dia, Paulo. Bom, então, aqui tá tranquilo. Vamos para o 2 agora. Análise de gráfico. Nem gosta de uma análise de gráfico, tá? O VESP é quem sonha e deseja com USP. A USP. A USP sempre está em tudo, né? Afinal de contas, USP em tudo. Não. Depois eu copio o outro gráfico lá de baixo. Não coube no meu cliente. Bom, tá aqui, ó. Próximo exercício. Ó, como que é simples? Juro por tudo. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas ó. Dos gráficos, o único que representa uma função de domínio, menos 1 e 1. Tá vendo que é fechadinho esse colchetes aqui? É fechadinho. Quer dizer que o menos 1 e 1 tem que aparecer. Então, aqui, ó. Menos 1 e 1. Domínio ele tá falando, né? Então, são os filhos. Então, olha lá na letra B. Opa, menos 1 e 1. Ah, tem que aparecer em todos? Tem, ele já falou já que vai ser menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Fechou. Deixa eu até tirar o print da letra D ali, só pra conseguir completar. Da D e da E ficou faltando. Deixa eu do ladinho aqui. Pronto. Só pra completar o raciocínio aí, ó. Ele falou menos 1 e 1. Bota aqui, ó. Menos 1 e 1. Os filhos, ele falou, ó. Vai desde o menos 1 até 1. É isso, tá? Não é que são só esses dois números, tá? Quando tá dentro do colchetes, é que são todos os números, desde o menos 1 até 1. E ele falou, a imagem vai de 1 até 3. A imagem, o que que é? É o ponto do contradomínio, ou seja, é um valor lá no eixo Y que tem que encontrar a... que tem que ter gráfico. Então, é do 1, por exemplo, é daqui, ó. É daqui do 1 até o 3. Ou seja, não pode ter gráfico acima de 3 e não pode ter gráfico abaixo de 1. Olha lá. 1 e 3. 1 e 3. Pode ver que todos eles têm, ó. 1 e 3, 1 e 3. Então, só de bater o olho aqui, a gente já sabe. Até lá, até aí tá ok, vai. Até aí tá tudo ok. 1 e 3. Tá. Putz. E agora? Como que eu vou saber o que que é? O único que representa uma função. Simples. Lembra o que que representa uma função? Lembra daquelas retinhas verdes? São só aquelas que a hora que eu traçar uma reta na horizontal, na vertical, perdão, ela só tem que encontrar um único ponto. Eu já vou fazer de propósito traçar no lugar certo, ó. Por exemplo, ó. Se eu traçar uma aqui, ó lá, ela encontra o ponto exatamente onde eu deixei o mouse aqui, ó. Exatamente até aí. Beleza. Ó o problema aqui, ó. Se eu traçar, ela aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho essa... Aí, ó. Onde que eu tô encontrando ela? Ó, tem gráfico aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Tem gráfico aqui. Tem gráfico aqui, ó. E tem gráfico aqui. Eu posso numa reta vertical encontrar dois pontinhos? Não. Encontrou dois pontinhos? Isso não é função. Ah lá, mais uma. Aqui, ó. Vou traçar direto aqui, ó. Encontrou quantos pontos? Aqui embaixo e aqui. É função? Não. Essa daqui, ó. Encontrou aqui e aqui. É função? Não. Nossa, que simples. É só fazer isso? Só? Traz uma reta vertical. Encontrou aqui e aqui. É função? Tá vendo que mais ou menos forma uma letra C? É uma letra C horrorosa. Mas forma uma letra C, ó. É uma letra C horrorosa. E essa daqui? Tenta lá, campeão. Olha lá, ó. Vai fazendo. Faz o quanto você quiser. Vê se vai bater em dois pontos alguma vez. Nunca vai bater em dois pontos. Ou seja, o único gráfico aqui que representa uma função que começa no menos um, termina no um. E aqui no eixo y. Quando ele diz que é a imagem, ele faz isso aqui, ó. Qualquer ponto que eu pegar agora. Vou até mudar de cor para não confundir. Qualquer ponto que eu pegar entre o um e o três, eu vou encontrar um pedaço ou dois da função. Ou três. Não tem problema, né, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Ó, encontrei esse daqui. Ou seja, vamos falar que aqui é o número dois. O dois tem esse filho. Tem esse filho aqui. Do outro lado também, né, ó. Ele também é pai desse daqui e pai desse daqui, ó. Ah, esse daqui. Assim tudo bem pegar, professor? Assim tudo bem. Por quê? O que representa o mesmo eixo y? São os pais. Os pais podem ter um monte de filho? Pode ter um monte de filho. Na horizontal, ok. A única coisa que ele, quando ele fala que é imagem, é que, para ser imagem, todos os pontinhos entre um e três tem que encontrar em algum pedaço do gráfico. Ah, no um, encontra. Encontra, ó. Encontra lá no finalzinho, ó. Encontra esse pontinho aqui no finalzinho. Ah, e no três também encontra, ó. Encontra nesse finalzinho aqui. Por isso que eles são imagens. Beleza? Então, a resposta aqui é a três. A resposta é a três. Tranquilo. Dúvidas? Análise de gráfico, por enquanto? Não. Todo mundo se absteve. Deixa eu ver se alguém... Não. Então, beleza. Vamos para o próximo. Deixa eu ver qual que eu tinha separado, que eu tinha gostado. Esse do Enem aqui. Vamos lá. Enem. Ah, você deve prestar, né? Imagina no terceirão. Hoje, o jeito mais fácil de entrar numa faculdade pública é pelo Enem, né? Por quê? Porque a prova do Enem, comparado com os dos grandes vestibulares, é o mais fácil. Mesmo assim, é difícil, né, professor? É, não estou falando que é fácil. Já foi bem mais fácil. Quando eu fazia o Enem, era super tranquilo. Mas entre todos aí, né? Não dá para comparar. Ele é tão fácil, Enem, quanto o Ita, por exemplo. É sacanagem, sacanagem. Vou deixar de lado, para não ter que estar descendo, né? De ladinho aqui, já que eu controlo isso. Vamos lá. Bom, um zoom. Aí, ele está aqui. O gráfico... O gráfico a seguir fornece os valores de ações da empresa XPN no período de 10 a 17 horas em um dia em que eles oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Ou seja, ó... Aí, saiba interpretar gráfico. O que é o eixo Y? É o valor. Então, é o quanto que está custando de acordo com as horas. Ah, então, as 10 horas ele custava quanto? As 10 horas estava custando 150. As 12 horas? As 12 horas ele estava custando 200 reais. Beleza? Repare que aqui é a hora que está subindo, né? Porque está tendo um aumento. É isso que é o mercado de ações, né? A hora que sobe, está tendo um aumento do valor da ação. A hora que desce, está tendo uma caída, tá? Ótimo. Então, é isso que você tem que... Por isso que ele está tudo marcadinho, tudo tracejadinho aqui, ó. Para você só ligar os pontinhos. É bem batalha naval aqui. Com 14 horas, quanto vale? 330. Fechou. O que é a pergunta mesmo? Ele falou assim, ó... Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a tabela a seguir. Aí está aqui os 5 investidores e a hora de compra e a hora de venda. Com relação ao capital adquirido na compra e venda de ações, qual investidor fez o melhor negócio? O único problema de questão do Enem, desse tipo assim, é que você tem que fazer conta. Mas é uma conta simples, mas tem que fazer conta. Difícil você bater o olho e descobrir assim, tá? Às vezes, se você estiver fazendo muito exercício, você faz. Mas vamos lá. Então, vamos para o primeiro investidor. Ele comprou às 10 horas e vendeu às 3. Então, vamos lá. Quanto valia às 10 horas? Às 10 horas valia 150. Às 3 valia? 460. Então, ele comprou a 150, vendeu a 460. Quanto que ele teve de lucro? 460 que ele vendeu, menos 150, deu 310 reais, né? Então, ele lucrou 310 reais. Vou colocar assim, ó. Lucro de 310. Beleza? Lucro, porque comprou um preço bem mais barato e vendeu mais caro. É o que você deve fazer quando você for vender coisa para os outros. Beleza? O próximo. Ele comprou às 10 horas e vendeu às 5. Então, comprou às 10. Então, 150 e vendeu às 5. Às 5 vale 200 reais. Então, o lucro dele foi só de cinquentinha. Saiu ganhando também, mas menos que o outro. O 3. a 1 e as 3. A 1? Ou eu li errado? É. Às 13 horas e às 15 horas. Então, à 1 hora da tarde. 1 hora da tarde era 380. Às 3 horas da tarde era 460. Então, ele ganhou 80 reais, certo? 460 menos 380. ele ganhou só 800 reais. 80 reais, perdão. Próximo. Mas aqui já foi. Quarto. Comprou às 15 e vendeu às 16. Comprou às 15. Está aqui. 460. Vendeu às 16. Cuidado do rapaz. Ele teve lucro? Ele comprou a 460 e vendeu a 100 reais. Ele teve um prejuízo de 360 reais. Concorda? Ele comprou bem mais caro e vendeu mais barato. Cuidado. Cuidado não. Às vezes não sabe investir, né? Burro. Cadê? Quem foi mexer com a ação? Não sabe bem o que está fazendo. Está aqui, ó. E o último. Comprou às 4 e vendeu às 5. O último comprou às 4 horas. Está aqui. Então, às 4 horas vale 100. Às 5 vale 200. 100 para 200. Ele lucrou 100 reais. Aí está perguntando qual fez o melhor negócio. O melhor negócio foi 310. Investidor 1. Jura que isso é, né? Juro. Tem questão desse tipo, assim, ó. Era a questãozinha de olhar batalha naval, né? Porque você olha em X e vê quanto dá em Y e faz uma continha de menos. Era isso daqui. Belezinha? Próximo? Vocês têm dúvidas? Alguém? Onde? Poxa, senhor. Ainda bem. Não sei o que é isso. Porque eu estou falando toda besteira, né? Vamos ver um próximo exercício aqui. Vamos pegar mais um do Enem. Foi do Enem? O que eu fiz aqui? Tem um exame. Vamos pegar mais um do Enem aí. Só para desmistificar o Enem. Tem gente que tem medo do Enem. Ah, mas o Enem não é difícil. É. O Enem não é simples. Mas se você fizer um pouquinho com calma, assim, dá para tirar, viu? Depende, eu não sei que curso que vocês querem. Alguns eu até sei. Se você fizer um curso muito concorrido, aí você tem que ir bem, né, Enem? Mas se o seu curso não for um dos mais concorridos, meu, já é, Elvis. Vamos lá. Aqui, porque agora do lado não compensa muito, não tem nada. Vamos lá. Em um exame, foi, um exame foi feito e monitorado, olha, nem chato esse textão, né? Mas vamos lá. Foi feito o monitoramento dos níveis de substâncias presentes A e B na corrente sanguínea de uma pessoa durante o período de 24 horas, conforme mostram os resultados. Então vamos lá, porque ele está falando do gráfico, ó. Que é o nível da substância em Y e embaixo deve ser as horas, né? É, o tempo de 24 horas. Beleza. O nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessa substância, determinando que para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que o nível de A e de B forem... Então ele já deixou aqui, ó. Por isso tem que ler, né? Nem pode ter preguiça de ler. Onde os níveis foram iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A. Ah, olha o detalhe. Então eles têm que ser A tem que ser igual a B. A tem que ser igual a B. Onde o gráfico, onde os dois são iguaizinhos. Só que tem que ser pelo menos, tem que ser maior ou igual ao mínimo de A. Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar A mínimo. A mínimo. A mínimo, ó. Vamos lá de novo, ó. Cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A durante o período e a duração da dieta. É que vocês veem um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes, tá? Pelo número de vezes em que os níveis de A fechou. Vamos lá olhar o que ele está perguntando. Considerando que o padrão apresentado no resultado do exame no período analisado se repita para os dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pela nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Ah, tá. Quantas vezes isso daqui acontece, né? É por isso que ele falou, ó. Número de vezes em que o A fica igual a B e maior ou igual ao mínimo de A. Então, vamos lá. O gráfico de A está aqui. Qual foi o ponto, o menor ponto possível que ele chegou? Foi esse daqui. Está vendo que o Enem está deixando para você essa faixinha aqui, ó. Essa faixinha aqui, ó. Então, só pode, o que interessa para a gente são só os valores em que os dois gráficos se cruzam, ou seja, onde eles são iguais é onde eles estão se cruzando. Onde eles se cruzam e tem que ser acima dessa faixinha vermelha aí agora, que era pontilhadinho. Então, vamos lá. Olha onde eles se cruzam, ó. Um. Um. Tem que ser no mínimo, porém maiores que o nível mínimo. Então, aqui pode ser? Aqui não pode ser, tá? Porque aqui está no nível mínimo. Então, eu coloquei errado aqui, ó. É só maior que o nível mínimo. Está escrito aqui, né? porém maiores que o nível mínimo. Então, não pode ser igual ao nível mínimo. Eu tinha escrito errado. Então, aqui, ó. Neste pontinho não pode ser, porque ele está exatamente em cima da linha. Então, um pontinho, onde mais ele se cruzou? Aqui, ó. Dois pontinhos, eles se cruzaram, onde os gráficos se cruzam. Aqui não pode ser. Por que que não pode ser aqui? Porque aqui, eles se cruzaram em cima da linha. E tem que ser maior do que esse nível mínimo aí. Tem que ser acima dessa linha. Então, dentro de 24 horas, eles só encontraram duas vezes. Dentro de 24 horas, foram só duas vezes. E ele falou, qual que é o número de vezes? Então, o número de vezes é dois. E daí, ele perguntou em cima de uma dieta semanal. Semanal tem sete dias, sete vezes dois, quatorze. Mentira, que isso é Enem. Sim, isso é Enem. Mas também não vai conceder ao pote achando que Enem é só coisa babaquinha assim. Mas vários e vários e vários e vários e vários exercícios são assim, tá? Beleza? Deu pra entender? Então, o mínimo não podia ser em cima dessa linha. E tinha que ser só acima dessa linha. E onde eles são iguais, onde se cruzam os gráficos. Tranquilidade. Espero que esteja tirando medo de você. Pode falar, Bruno. Nada. você já consertou. Ah, era do igual, né? Eu consertei, eu tinha lido errado. Beleza, valeu. Bom, espero que eu esteja tirando medo de vocês de função, porque função é tranquilo. Juro por... vou ver mais um exercicinho aqui. Capítulo. Depois a gente parte para o próximo. O que é esse daqui? Cefete. Então, Depicara aqui. O Depicara eu não vou fazer agora, porque foge do que a gente está vendo aqui ainda. Foge do que? Deixa eu ver se foge muito, eu não lembro. O G e o F. É, não, não vou, porque eles colocaram exercício da Epicard, não é o momento de aparecer esse exercício. Bom, vou fazer mais esse do Enem só, depois a gente parte para a postila 4 e praticamente aposenta esse daqui, essa postila 3. Porque praticamente, porque eu estou fazendo a listinha lá que eu tinha prometido lá, naquele negócio, eu vou fazer em cima de função, tá? Obviamente, vai começar com função na nossa matéria. Não terminei ainda ela para mandar para vocês, mas a primeira listinha vai ser em cima de função. Hey, brother. Último exercício, a gente pula para o próximo. Vai vir um pouco de teoria, tá? Já peço desculpas, daí a gente já se não tem mal, gostaria de pedir desculpas. Vamos lá, aqui ó, último do Enem. Atualmente, existem diversas locadoras de veículos, o que permite uma concorrência saudável para o mercado e faz com que os preços se tornem acessíveis. Obrigado por nada. Nas locadoras P e Q, olha lá, representado por esses gráficos aqui, o valor da diária dos seus carros depende da distância percorrida. Então, tá aqui, por exemplo, o que ele quis dizer? Ah, se você vai andar 140 quilômetros, pode ver que aqui é diária. aí embaixo deve ser a quilometragem. É, X é a quilometragem. Se você vai andar 140 quilômetros, se você vai andar 140 quilômetros, na locadora Q, você paga um pouquinho a menos que 140. Já na locadora P, você paga um pouquinho a mais de 140. Então, se for 140 quilômetros, você vai alugar esse carro aí na Q. Beleza? Vamos lá. O que ele está perguntando realmente? O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para as distâncias em quilômetros presentes no intervalo D. Então, ele quer saber onde Q é menor ou igual a P para a distância em quilômetros. Então, aonde que o Q é menor ou igual a P? Fácil. Para ser menor, ele tem que ser para baixo do gráfico. O P não é esse daqui? Mais escuro? Então, aonde que o Q é menor? O Q é menor daqui ou igual? Então, aqui, daqui, aqui. Vou marcar onde mais. Aqui não, ele está em cima, então ele é mais caro. E depois, daqui, aqui. Então, quais são os intervalos onde o Q fica abaixo de P? De 0 a 20, tem que ficar abaixo ou junto, né? Porque o quilômetro menor ou igual. Então, o Q é de 0 a 20 e de 100 a 160. De 0 a 20 e de 100 a 160. Letra D. Ah, tá de zoeira com a minha cara que é isso daqui. Sim, é isso. Análise de gráfico, função, Enem. E aí, eu posso já pedir para vocês prestarem o Enem e já começarem a escolher o curso, já? É isso, gente. Tem muito exercício assim. Agora, eu fico pensando em quem vai prestar a Epic Car. O Arthur, a Camila, o Paulo, aí. Ah, se fosse assim, umas questõezinhas da Epic Car, hein? Ah, se fosse assim. Se fosse assim, estava ótimo, né? Bom, bora lá. Então, a gente fecha aqui, basicamente, essa apostila 3 e vamos para a apostila 4. A apostila 4 vai começar exatamente com aquilo que eu tinha comentado com vocês. Função de, função linear, função afim, ou função linear, ou função de primeiro grau, tá? Estou sem apostila, não tem problema. Eu não vou passar, por enquanto, eu estou falando, eu vou fazer no meu ritmo, né? Por isso que a gente até mudou os horários de aula. Eu vou passar o que vocês têm que saber disso tudo aqui, tá? Porque aqui tem muita informação e tem umas informações aqui que estão no momento errado. Eu vou passar aos poucos aqui, tá? Então, vamos lá para a brincadeira. Vamos lá para as brincadeiras. Primeiro, teoria para vocês. Bom, o que muda até agora, então? Você já entendeu como faz para substituir o que está dentro do parênteses? Entendeu? Maravilha. Entendeu como olha o gráfico, mais ou menos? Entendi. Perfeito. O que eu gostaria daquela... O que a apostila 3 tem que... Você tem que absorver da apostila 3, é... Substitui dentro do parênteses, substitui lá no x. Se ele falou que a função inteira é tal valor, você vai substituir aqui. É brincar com o x e com o y. Ou com o x e com o f de x, né? É ficar substituindo os valores lá e enxergar esses pontos dentro dos gráficos. Beleza? Bom, a função afim, pessoal, a função de primeiro grau, ela tem uma cara definida. Toda função de primeiro grau sempre é f de x, porque é uma função, né? A gente já falou que isso é y, né? f de x é igual a ax mais b. Ax mais b. Isso é uma função de primeiro grau. Isso é uma função de primeiro grau. Relaxa, calma, respira. Em outras palavras, lembra que eu chamei? f de x é y, né? É y é igual a ax mais b. Exatamente. Aquilo lá que a gente falou, f de x pode ser o y. Beleza. Isso é uma função de primeiro grau. Tá? E aí? E aí que eu coloquei de vermelho o y e o x, porque eles que vão variar. De acordo com o valor que você coloca em x, vai mudar o y. Isso você já tinha entendido da outra vez, quando a gente começou a revisar desde a semana passada. Né? Mudou o x, mudou o y. Mudou o x, mudou o y. O que vai entrar de novo agora para você? Primeiro, eu tenho esses dois valores aqui, o a e o b. Primeira coisa que você tem que saber, tem nomes para ele, tá? O a chama-se coeficiente, coeficiente angular. Coeficiente angular. Já, já te mostro aonde que ele está no gráfico. Coeficiente angular. E o bzinho tem um nome também. O bzinho chama-se coeficiente linear. Vou abreviar coeficiente, porque você vai ver como escreve, né? Coeficiente linear. Linear. Beleza. Sempre vão ter esses valores? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá. Isso é função de primeiro grau? Sim. Isso é função linear? Sim. Isso é função afim? Sim. E agora? Então vamos lá comigo agora, em relação a alguns detalhes. o coeficiente angular e o coeficiente linear dentro de um gráfico. Então, a representação gráfica desses valores aí dentro de um gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês e que vocês vão ter que lembrar é em relação ao valorzinho de A. Tá bom? É em relação ao valorzinho de A. Então, esse daqui são os exemplos do valorzinho de A, tá? O valorzinho de A é o número que acompanha o X. O que ele pode ser? Esse valorzinho, ele pode ser positivo. Então, eu vou colocar assim, ó. O A pode ser positivo. Então, 2X, 3X, 10X, 1 milhão de X, 5X, qualquer valor positivo. O A pode ser negativo. Menos X, menos 2X, menos 4X, menos 10X, um valor negativo. E o A pode ser zero. Será que ele pode ser zero? E o A pode ser zero. Será? Será? Bom, Vamos lá. Valor de B, deixa eu só lembrar aqui. De B, pode ser uma função constante, né? Vou pensar isso daqui rapidinho. Estou fundindo. O Y vai ser. É, bom. O que você tem que lembrar? O A, positivo. Bom, se o A for positivo, a sua função, a fim, a sua função de primeiro grau, a sua função linear, sempre vai ter essa cara assim, ó. Vai ser uma reta para cima. Vou até colocar uma pontinha assim, ó, para você lembrar da flechinha. Sempre vai ser assim. Se a sua reta for, se o valor de A for positivo, mais 2, mais 1, mais 3, vai ser sempre para cima. Eu digo que a minha função vai ser crescente. Vai ser uma linha, por quê? Porque é uma função linear, é uma função afim, é uma função de primeiro grau. Ela vai ser uma linha para cima. Se ela for negativa, ela vai ser uma linha para baixo. ela vai ser uma linha para baixo. Então, ela vai ser uma função decrescente. 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 E se o A for igual a zero, ela vai ser, ela não vai ser nem crescente, nem decrescente. Ela vai ser assim, ó. Opa! Tem que ser só um pouquinho mais reta, né, Ricardo? Ela vai ser assim. Ela vai ser o que a gente chama de constante. 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 Isso é uma reta constante. Lembra? Reta na horizontal pode. O que não pode é na vertical, hein? Na horizontal pode. Por quê? Por que que pode? Porque o que eu estou falando aqui é isso daqui, ó. Esse pai, ó, ele tem esse filho, esse filho, esse filho. Então, ele tem vários filhos e todos são irmãos, né? Lembra? Então, isso pode. Tá? Para você não se esquecer. Olha isso, ó. Só de bater o olho na função, aparecer para você uma função com essa carinha, assim, mais ou menos, você olha o cara que acompanha o X. O cara que acompanha o X é um valor positivo, então, 2X, por exemplo, você já sabe que ela vai ser crescente. Vale negativo, então, sei lá, menos 10X, ela vai ser decrescente. Se não tiver o valor, se não tiver o X, ela vai ser constante. Tranquilo? Beleza? E o B? Bom, então vamos lá agora em relação ao B, o coeficiente linear em relação ao B. Em relação ao B. Também três exemplos, provavelmente você já deve saber. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo e um vai ser zero. Então, se o valorzinho de B, lembrando, B é esse cara aqui, que não tem X, é o termo independente, é o termo independente. Independente do quê? Independente de X. Você pode colocar o X que você quiser, ele vai ser fixo, é o termo independente, ele é fixo. Então, esse valorzinho de B pode ser um valor positivo, obviamente pode, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse B pode ser um valor negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 1 milhão. E esse B pode ser igual a zero. Pode? Pode, ué. Pode ser igual a zero. Não tem problema nenhum de ser igual a zero. Opa, esse zero está feio. Não tem problema nenhum de ser igual a zero. O que você só tem que lembrar? Então, quando a gente olha para o A, a gente sabe se a reta cresce ou se ela decresce ou ela é constante. Você vai para cima, você vai para baixo ou se ela vai na horizontal. O B, você vai olhar no eixo Y. Lembra o eixo Y? Que é esse de pezinho aqui, eixo Y, eixo Y, eixo Y. O B sempre interfere aí. Por quê? Se o B se for positivo, independente da reta ser crescente, decrescente ou constante, ela vai fazer isso daqui. Eu vou fazer uma crescente, mas pode ser qualquer uma, tá? Vai fazer uma crescente. Beleza. Pode ser qualquer uma, estou deixando bem claro. O que vai interessar para a gente? Se o B é positivo, a hora que esse gráfico corta o eixo Y, ele vai cortar o eixo Y na parte positiva. Como assim na parte positiva? Lembra? Que aqui onde cruza é o zero, aí para cima é positivo, um, dois, três, quatro, cinco, e para baixo é negativo no eixo Y? Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. Então, quando o B é positivo, o gráfico sempre é cortado, o eixo Y, o gráfico corta o eixo Y na parte positiva. Então, qualquer valor desses daqui, qualquer valor aqui, sempre da parte de cima do gráfico. É a hora que o gráfico vai cortar. Ah, mas se cortar assim, por exemplo, aqui, por exemplo, está cortando na parte de cima, não está? Nesse exemplo da constante aqui, está cortando na parte de cima. Então, o que o B é aqui? O B é positivo. Ah, e se for decrescente? Olha o que está acontecendo aqui. Onde está cortando esse outro exemplo aqui no cantinho? Decrescente. Mas onde que o gráfico está passando em relação ao eixo Y? Você olha o eixo Y. Onde que está passando? Ele está passando aqui em cima. Aqui em cima não são os valores positivos, né? São. Então, aqui que você sabe que o seu B é positivo. Beleza? E agora, se o meu B for negativo? É o contrário, né? Então, eu vou até colocar uma reta crescente também. Não tem problema nenhum. Eu já provei que pode ser qualquer um. Mas quando for negativo, ele vai cortar o eixo Y aqui, nesse pontinho onde os valores de Y são negativos. vai encostar em algum ponto aqui debaixo. Ele vai encostar em algum ponto aqui debaixo. Nesse caso, ele encostou aqui. Então, quando o B é negativo, ele encosta em algum valor do eixo Y negativo. É onde corta o eixo Y. O B é onde corta o eixo Y. Ah, e se for igual a zero? Ah, moleque. Adivinha onde está o zero aqui? O zero não está aqui? Bem aqui? Então, onde você acha que o seu gráfico vai passar? Ah, sério? Sério, né? Seu gráfico vai passar exatamente em cima da origem. Assim, ó. Pode passar em cima da origem. Mas onde ele vai cortar? Ele vai cortar bem no zero. É o único momento em que o B você sabe de fixo. O B vai ser zero. Ponto. A gente não teve que descobrir B ainda. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Está até aqui. Está tudo em ordem. Está fácil. Ninguém falou nada. Agora eu vou precisar de um pouquinho de participação de vocês. Por quê? Eu vou desenhar alguns gráficos aqui e vou perguntar. O A é positivo? O B é positivo? O A é negativo? O B é negativo? Ó. Então, vamos lá. Eu já vou desenhando. Vocês vão ligar o microfone se quiserem escrever também. Se for para escrever eu vou demorar um pouquinho mais para ver, né? Mas se quiser escrever não tem problema nenhum. Então, vamos lá, hein? Só para ver se vocês entenderam essa parte de gráfico, né? Representação gráfica de uma função de primeiro grau. Então, vamos lá. Exemplos. Tá, tá. De acordo com alguns aqui. De acordo com alguns aqui. Já estou deixando claro. Eu vou só desenhar função de primeiro grau. Então, se é função afim função de primeiro grau função linear todos tem que ser uma linha, tá? Então, vamos lá. Desenhando as funções aqui. Bom, beleza. Então, se puderem ligar o microfone se quiserem, é alguns aí, né? Porque já está na Amazona. Mas esse daqui, ó. Na letra A. Tudo isso daqui vocês concordam comigo que é uma função linear? Sim. Por quê? Porque todos esses exemplos aqui formam linhas. Então, isso tudo tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. AX mais B. Ah, mas necessariamente é mais B? Depende de isso que vocês vão me falar. Nesse primeiro aqui o A. Positivo ou negativo? Positivo. Boa. Positivo. Por quê? Reta para cima, né? Reta crescente. E o B? Negativo. Negativo. Porque ele está pegando aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Boa, gente. Letra B. O A. Negativo. Negativo. O B. O A está certo. E o B? Negativo. Negativo. Porque ele está cortando aqui, né? Ele bate no eixo Y aqui embaixo. Letra C. O A. Positivo. Positivo. Boa. Positivo. E o B? Positivo. Positivo, né? Ele corta o eixo Y aqui em cima. Letra D aqui, rapidão. Eu sei. Estou fazendo um monte, mas aqui para ficar bem claro. O A. O A. O A é zero. Boa. O A é zero. Ela é uma função constante. Está aqui, né? Quando o A é igual a zero, a funçãozinha é constante. Ela é na horizontal. Então, o A é zero. E o B? Negativo. Boa. O B está aqui. Está acabando. Está acabando. Juro. Está aqui. A e B. O A é? Negativo. Negativo. E o B? Positivo. Beleza. Nem vou terminar essas duas aqui, então. Só a última aqui. Só essa daqui. O A aqui. Negativo. A negativo. E o B? Zero. Zero, porque está passando pela origem. Beleza. Alguém aqui? Dúvidas? Fale agora. Vou colocar isso para você. A Júlia está escrevendo. Tudo bem? Ninguém, ninguém mesmo? Valeu, Bruno. Está de boa? Tranquilo. Mesmo? Então, fechou. Então, vamos lá. Ó, o Miguel está aí. Beleza. Tranquilo. Ótimo. Bora lá, então, galera. Então, até aqui, a gente já descobriu. A gente já sabe analisar o gráfico. Só vendo os valores. Eu não preciso nem falar quanto que é. Por exemplo, aqui que vocês tinham falado nesse daqui. Esse gráfico aqui, por exemplo, F de. Como o A é positivo, ele poderia ser muito bem assim. Ó, 2x e um valor negativo, porque o B é negativo. Menos 2, por exemplo. Ah, isso aqui poderia representar? Talvez sim. Talvez sim, ó. Eu sei que o A é positivo mesmo. Aqui é positivo, então ele é crescente. E o B é negativo. Essa função poderia estar representada. Mas, o problema é, como que eu vou saber como representar? Como que eu vou ter certeza que se esse gráfico é disso daqui? Bom, aí que entra o desenho de gráfico. Então, deixa eu limpar aqui. Como que eu vou desenhar meu gráfico? Então, vamos lá. Agora é plotando o gráfico, né? Ou desenhando o gráfico. Então, vamos lá. De uma função de primeiro grau. Vou inventar uma função de primeiro grau qualquer aqui. Então, vou colocar aqui, ó. 2x mais 3, por exemplo. Porque se não, eu sempre coloco 2x mais 1. Vou colocar 2x mais 3. Como que eu faço para desenhar? Bom, você vai fazer um negocinho que chama varalzinho. Você vai colocar aqui, ó. Valor de x. Valor de y. Então, a gente chegou a fazer isso em alguns exercícios. No comecinho. Só que era muito atropelado. Veio no momento errado esse exercício aqui. Então, x e y. E depois que a gente vai jogar eles aqui, ó. No plano cartesiano e desenhar o gráfico. Bom, então vamos lá. Vocês vão escolher sempre, sei lá, 3, 4 infinitos valores. Mas eu gosto de escolher sempre valores. Um valor positivo, o 0 e um valor negativo, tá? Eu gosto de escolher o 0 em x e o 0 em y. Vocês vão entender por quê. Então, tá aqui, ó. Primeiro, vamos lá. Me falem em valor, qualquer um, me falem em valor de x positivo. Um valor pequeno, por favor, de x positivo. Um valor de x positivo. Qualquer valor? Qualquer número positivo. Agora ninguém quer falar. Alguém quer escrever, então? Deixa eu ver. O Paulo mandou. 1. Beleza. Então, se o x vale 1. Se o x vale 1, quanto vale o y? Bom, se o x vale 1, é só você substituir, né? Aqui é 1. Então, no lugar do x vai ficar 1. Posso fazer de cabeças aqui com vocês? Vai ficar 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5, certo? Então, eu sei que o y vale 5. Beleza. Agora, fala um valor negativo aí. Vou escrever um valor negativo, então. É negativo. Menos 2, Alan. Beleza. Menos 2. Quando o x vale menos 2. Então, você já sabe fazer isso. Quando o x vale menos 2, está aqui dentro, ó. Então, você vai substituir no lugar do x. Menos 2. Vai ficar. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá? Menos 4 mais 3 dá? Menos 1. Menos 4 mais 3 dá? Menos 1. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Quando o x é 0. Então, ó. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Um valor positivo e um negativo. Quando o x é 0. Quando o x é 0. O x é 0 vai ficar. Então, você vai substituir aqui. Quando for f de 0. Vai ficar. 2 vezes 0, 0. Mais 3 dá 3. Então, aqui é 3. E agora, quando o y vale 0. Quando o y vale 0. Quando o y vale 0. Quando isso tudo aqui, ó. Isso daqui inteiro vale 0. Quando isso daqui vale 0. O que eu tenho que fazer para descobrir? É uma continha, né? Eu vou tirar esse 0 daqui e colocar aqui na frente, ó. Quando isso tudo vale 0. O que você faz? O 3 vai para lá. Fica, então. 2x é igual a menos 3. Concorda? Porque ele quer quando o y é 0. Quando isso daqui tudo é 0. Então, 0 é igual a isso daqui, né? Ou isso daqui é igual a 0. Eu mandei o 3 para lá. E agora, eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar menos 3 sobre 2. Lindo? Então, quando que o y é igual a 0? Quando o x vale menos 3 sobre 2. Então, eu vou até apagar essa parte em verde. Mas tudo bem? Quando que o y é igual a 0? Quando isso daqui é igual a 0. Joga tudo para lá. Descobre. Quando o x é 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui. Menos 3 sobre 2. Ou menos 1,5. Não é tanto fácil. Ótimo. Bom, um detalhezinho aí. Só para a gente já falar. Toda vez que você coloca o y igual a 0. Você descobre o valor de x, né? Você está descobrindo, tá? Então, aqui, você está descobrindo a raiz da função. A raiz da função. Em alguns lugares, você vai ver que vai estar escrito raiz da função. Ou 0 da função. 0 da função, tá? Por que 0 da função? Ué, quando a função vale 0. Quando a função é igual a 0. Quando o y é igual a 0. 0 da função. Quando dá o 0 da função. Ou a raiz. Quando a gente pedir a raiz. É isso que você vai fazer. Você vai colocar igual a 0 tudo. E resolver a continha. Aí vira uma equaçãozinha de primeiro grau normal, né? Igual a 0. Assim, é só resolver. Então, quando o y é igual a 0. Eu vou ter a raiz. Ou eu vou ter o 0 da função. Detalhe. E agora? Agora eu vou desenhar. Então, olhando para esse gráfico aqui. Para essa função. Eu consigo desenhar. O que eu vou colocar primeiro? No eixo x. Que é o deitadinho sempre, né? Eu vou colocar todos esses valores. Então, ó. O 0 está aqui. Vou colocar 1 aqui. Vou colocar o menos 2 aqui. E vou colocar o menos 3 sobre 2. 3 dividido por 2 é 1,5, né? Vou colocar o menos 3 sobre 2 aqui, ó. Menos 3 sobre 2. E agora vira batalha naval de novo. Vou marcar os pontinhos. Vou marcar todos esses valores de y. O 5. Então, o 5 positivo deve estar mais ou menos por aqui. O menos 1 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Agora é y, né? Menos 1. O y igual a 3 está aqui. x igual a 3 está aqui. E o y zero está no zero mesmo, né? Então, beleza. Agora é só ligar. Então, deixa eu ligar. Vamos lá. Eu sei que o x1 tem que encontrar o 5. Então, é 1 com 5. 1 com 5. Onde eles se encontraram? Aqui, ó. Então, eu marco essa bolinha aqui. 1 com 5. Ótimo. Próximo. Menos 2x com menos 1. Então, menos 2 com menos 1. Menos 2 com 1. Eles se encontraram aqui. Se encontraram aqui. Próximo. O zero e o 3 no y. Então, o zero em x já está aqui. O 3 no y é só você marcar o 3 no y diretão. Por quê? É só você andar, né? Ó, está no zero, no x, né? Anda até encontrar o 3 no y. Opa, encontrei. Encontrou aonde? Aqui, ó. Exatamente. Partiu do zero e foi até o encontro do 3. Beleza. E o último. O x é 3. Menos 3 sobre 2. Até o y, zero. Então, aonde que eles se cruzam? Vai do zero aqui, ó. Eles se cruzam. Aqui, ó. Qual que é o ponto em comum do 2? Opa, é bem... Toda vez que ele tiver zero, é sempre em cima do eixo que tem o valor. Então, quando o y era zero. Aonde que tinha valor? No x. Então, eu vou marcar o eixo no x. Quando o x era zero, onde eu marquei? No y. Ó, no y. E agora, para você ver o desenho, o gráfico dessa função, é só você ligar esses pontinhos aqui. O meu, como está fora de escala, não vai ficar bem uma reta. Mas, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí já... Só para forçar a mesadinha. É. Não vai dar para arrumar. Por exemplo, o que é pior? Era para ser um gráfico de uma reta certinha. É que eu não fiz nada em escala, né? Mas está aqui, ó. Esse é o meu gráfico. Esse gráfico é que representa essa função. E olha aqui, como que fecha tudo que a gente está vendo aqui. O gráfico não está indo para cima? É crescente. Então, o valor de a é positivo. Olha lá, o valor de a aqui, ó. O valor de a é positivo. Aonde que corta o eixo y? Olha o termo independente. Onde corta o eixo y? Corta exatamente no 3. E qual que é a raiz desse gráfico, ou o zero da função? É só você ver onde ele corta o eixo x. Onde corta, ó. No menos 3 sobre 2. Fazendo a pontinha aquela hora, a gente tinha enxergo que era menos 3 sobre 2. Então, olhando para o gráfico, crescente porque o a é positivo. Corta o eixo y aqui, onde é o coeficiente linear, né? Onde é o termo independente, ó. Então, cortou certinho no 3. E o zero da função é exatamente onde ele passa no eixo x. Aqui, ó. Menos 3 sobre 2. Tranquilo? Belezinha? Foi, sim. E aí? Tranquilo? De boas? Tranques? Flavinha, hein? Tranquilo devagarzinho. Ah, beleza. Maravilha? De boa? Ótimo. Maravilha, então. Então, vamos lá. Que agora eu vou fazer um exemplo. Então, eu quero ver se vocês falarem para mim. Bem mais ou menos, tá? Um exemplo bem porquinho mesmo. Bom, antes de eu ir para a próxima e última etapa, antes da gente cair, fazer alguns exercícios da apostila. Vamos lá. Vamos lá. Hey, brother. Bon, antes da gente, vamos lá. Tchau. Tá bom. Tchau. Bom, depois de aguardar na linha, agradeço a sua atenção. Agradeço a sua atenção. Por favor, aguarde mais alguns instantes. Beleza? Temos o gráfico. Abemos o gráfico, certo? Bom, a minha pergunta neste instantezinho é a seguinte. Por enquanto, de forma genérica, o A, positivo ou negativo? Deixa eu dar uma olhadinha. O A, positivo ou negativo? O A, positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Olhando o gráfico aí. Positivo ou negativo? Negativo. Beleza. Então, por enquanto, a carinha do gráfico é assim. Menos A. E o B, positivo ou negativo? Positivo ou negativo? O B, positivo ou negativo? O B, positivo. Por quê? Está cortando aqui em cima, né? Beleza. Olhando para o gráfico, o que você consegue me dizer? Bom, qual é o valor de B? Você sabe que a função vai ter que ter essa carinha aí. Qual é o valor de B? O valor de B é? Onde corta, né? Onde cortou? 2,5. Então, o B é 2,5. Então, o B eu sei que é 2,5. E a outra coisa que você pode me dizer já claramente, claramente, é qual a raiz dessa função? Qual é o zero da função? Qual a raiz dela? A raiz dela, boa. É 5, é onde ela corta o eixo X. É 5. E daí, eu com isso? E daí, que olhando para alguns pontos do gráfico, você faz aquele movimento contrário. Então, vamos lá. O B é simples. É onde corta o eixo Y. A gente não sabe que o 5 é o zero da função? Então, eu sei que a hora que eu substituir o X por 5, vai ficar alguma coisa desse tipo aqui. menos A, vezes 5, mais 2,5, né? Mais 2,5. Isso daqui vai dar... Deixa eu ver se for certo. Não, não é menos A aqui. Na verdade, na hora de substituir, eu não substituo. Eu sei que a cara vai ser assim, né? Mas eu vou só substituir na função genérica lá. Na função genérica AX mais B, tá? Isso daqui a gente sabe que tem que chegar nisso daqui, ó. A gente sabe que tem que chegar nisso. Sabe que tem que chegar nisso. A gente está chegando, ó. O B a gente já descobriu. É mais 2,5. Como a gente faz para descobrir agora o A, por exemplo? Então, a gente vai pegar A sempre partindo da função genérica. Lembra a função genérica? AX mais B. É sempre AX mais B. AX mais B. Por mais que o B seja negativo, tá? Você vai sempre partir dessa daqui. AX mais B. Beleza. Então, ó. AX... O X a gente sabe. É 5. E o B a gente sabe. 2,5. Então, agora eu vou... Eu vou isolar para descobrir o A. Isso daqui é o zero da função. É quando o F de X vale zero. É quando eu dar zero. Vai ficar A vezes 5. 5A. Era mais 2,5. Vai para lá. Fica menos 2,5. Concorda? Vai no lugar do zero. Fica menos 2,5. O 5 que está multiplicando vai passar. Dividindo. Menos 2,5. Menos 2,5. Dividido por 5. Dividido por 5. Isso daqui vai dar menos 1,5, né? Menos 1,5. Menos 1,5. Pronto. Você acabou de achar o A. Ah, mas o A deu negativo. O que a gente estava esperando para o A? Um valor negativo. Então, agora, só de olhar o gráfico, a gente sabe que, na verdade, na verdade, essa função aí é essa função é menos 1,5 menos 1,5x menos 1,5x mais 2,5. Beleza? O B é sempre fácil. É só você olhar onde cortou o eixo Y. E o X e o raiz é onde corta o eixo X. Ah, eu sei que o 5 dá zero. Quando o X vale 5, isso tudo dá zero. Então, eu peguei a função genérica, sempre com a função genérica. Por isso que eu tive que mostrar ela para vocês. Eu comecei mostrando ela já. Substituiu o que eu sabia. Eu sabia que o B era esse valor. Substituiu o valor de B. Joguei, achei o valor de A. Aí eu descobri a função. Isso daqui, gente, é o contrário do que a gente tinha acabado de fazer. Lá, naquele... Para desenhar o gráfico a partir da função, o que a gente faz? Joga valores quaisquer, né? Que vocês me passaram 1, 1, menos 2. Você joga valores quaisquer. Para descobrir qual é a função olhando para o gráfico, você precisa de pelo menos dois pontos. Você viu quais são os pontos que eu usei aqui? Eu usei este ponto aqui e este ponto aqui. Mas sempre são só eles? Não qualquer outro ponto que o gráfico te der, você consegue descobrir. É só você jogar dentro desse... Dentro da fórmula geral. Quer ver, ó? Só para te exemplificar. Ainda olhando para esse gráfico aqui. Se a gente não tivesse usado esses dois, a gente poderia ter jogado assim, ó. Ia cair num sisteminha, ó. O y. Vamos olhar para esse daqui primeiro, para esse pontinho aqui, esse primeirão aqui. O y. Quanto que vale o y aqui? O y aqui vale 3, né? O y vale 3. É igual a... A vezes... Quanto que vale x aqui nesse ponto? O x vale menos 2. Menos 2. Então, peraí. Vou africhar aqui. A vezes menos 2. e mais b, porque olhando para a vila, eu não sei qual é o valor de b ainda, né? Mais b. Agora, olha para esse daqui, ó. Para esse pontinho aqui, ó. Para esse pontinho aqui. Quanto que vale o y aqui? O y vale... 2. A vezes... A vezes... E quanto que vale o x? O x vale... 1. Mais b. Está vendo? Sempre em cima da equação genérica da função de primeiro grau. E agora? Agora você tem um sisteminha, pessoal. Agora você consegue descobrir a função resolvendo isso daqui, ó. Você já viu o sistema na sua vida, né? Vai ficar, ó. Menos 2 vezes a dá menos 2a. Só estou multiplicando e colocando por... Deixando só bonitinho, ó. Menos 2 vezes a mais b é igual a 3, certo? Não é isso que está escrito? Só estou deixando um pouquinho mais bonito. Menos 2a mais b igual a 3. A vezes 1 dá a... Mais b igual a 2. Igual a 2. E daí? Aí se você descobrir qual é o valor de a, qual é o valor de b, você descobre o a e o b. Você vai ver que o a é negativo, o b é positivo, o a vai dar menos meio e o b vai dar 2,5. Não nesse exemplo, tá? Porque aqui foi... Esses valores eu nem sei se estão certos, tá? Mas era só para mostrar um segundo jeito. Aliás, o primeiro, né? Como que você faz para descobrir quais são... Qual é a função pegando dois pontos quaisquer do gráfico. Pegou esse ponto. Você tem o y e tem o x? Tem. Substitui aqui, ó. O y é esse. O x é esse. A mais b. Ah, professor, mas eu não tenho que colocar que é negativo o a? Não. Coloca sempre esse daqui, ó. Ax mais b. Sempre a função genérica, tá? Porque senão vai dar erro. Sempre a função genérica. Ax mais b. Se for para o b ser negativo, vai sair na conta. Se o a é negativo, vai sair na conta. Foi o que aconteceu aqui embaixo, tá? Comigo. Pegou dois pontos. Esse é um jeito de calcular uma função. Quando você tem dois pontinhos, tá? E você vai ver que isso vai aparecer para a gente de novo quando a gente estiver falando de geometria analítica. Geometria analítica, a gente vai ver um negocinho que chama equação da reta, tá? Equação da reta. Essa formulinha aqui, ó. Eu já vou jogar para vocês agora, mas quando a gente entrar em... Eu gosto de passar, na verdade, os dois. Vamos lá. Espera aí. Só um segundinho. Antes, substituindo valores aqui, ó. Estou falando desse cantinho em azul e vermelho. Em verde, perdão. Aí no sisteminha. Deu para entender? Com dois pontos quaisquer, eu jogo na equação genérica e vou conseguir descobrir qual é o valor de A e qual é o valor de B. Desse jeitinho aqui, tudo bem? Para todo mundo? Alguém está com dúvida? Alguma coisa? Alguém tem dúvida? Substitui, olha o pontinho, vê quanto vale Y, vê quanto vale X. Olha o pontinho, vê quanto vale Y, vê quanto vale X. E substitui. Alguém tem dúvida desse jeito aí? Tudo ok, Alan? E mais? Se alguém tiver dúvida, é só falar, não tem problema nenhum. Tá de boa? Quem cala, consente? É isso daí? Beleza. Por enquanto. Maravilha. Então, ó. Eu só vou dar um adianto de uma matéria que a gente vai ver lá na frente. O que a gente vai ver lá na frente é um outro jeito de calcular esses pontos A e B sem ser só substituindo aqui. Substituindo, beleza. A formulinha sempre de uma função de primeiro grau vai ser essa. Você olha lá no gráfico quem é Y substitui, quem é X substitui. De novo, quem é Y, quem é X e resolve. Tem uma outra questãozinha que chama equação da reta. Equação da reta. Vocês vão ver que o exercício já vai falar isso. Primeiro exercício, se não me engano, já fala isso. O negócio se chama equação da reta em geometria analítica. Quando a gente for ver geometria analítica. Equação da reta. A equação da reta tem essa careta aqui, ó. Y menos Y0 é uma fórmula, tá? É igual a M X vezes X menos X0. Pelo amor de Deus! O que que é isso? Bom, isso é a equação da reta. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que dois pontinhos iguais, esse daqui que a gente fez em vermelho e em azul e verde. Dois pontinhos que você vai jogar aqui e você vai descobrir quem que é A e quem que é B. Ele vai cair exatamente na função. Por que que uma coisa de geometria analítica cai, vira função? Porque a função de primeiro grau também leva o nome de função linear, ou seja, uma reta. Se ele é uma reta, a equação da reta consegue representar. Essa equaçãozinha aqui, pra você decorar ela, você fala Ioiô Mi Xoxô. Ioiô Mi Xoxô. Ó, Ioiô Mi Xoxô. Isso seria a equaçãozinha da reta. Ioiô Mi Xoxô. Tá, e que valores eu coloco? Seguinte, você tem dois pontinhos, né, ó. Esse pontinho aqui de cima, que a gente tinha colocado em azul aqui, o X vale quanto? O X, ó, sempre começa com o X. O X vale menos 2 e o Y vale 3. Nesse daqui, que a gente tinha usado depois em verde, o X vale 1 e o Y vale 2. Certo? X1 e Y2, ó. O X vale 1, o Y2. Aqui, o X vale menos 2 e o Y3. É sempre XY. Sempre X vírgula Y. Então, X1 e Y2. Beleza? A gente já tem, ó, eu comecei por esse ponto aqui em cima, né? Porque é meio óbvio, que é uma reta decrescente, né? Ela tá descendo assim, né? Então, esse aqui começou, eu vou falar que eles são os iniciais. Eles são o X0 e o Y0, tá? E agora é só a gente jogar na fórmula, ó. Ioiô, Mi Xoxô. Quanto que vale o Y? O Y vale, ó, o Y vale 2. Joga aqui. menos, quanto que vale o Y0? O Y0 vale 3. É igual, M, agora, parte do X. Quanto vale X? Ó, o X vale 1. X vale 1. Menos X0. Qual que foi o primeiro X aqui, ó? X0 vale menos 2. Então, aqui é menos 2, parênteses, porque é negativo, né? Menos 2. Beleza? Yoiô, me Xoxô. Agora, vamos fazer a conta aqui, ó. 2 menos 3 dá menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 vezes M dá 3M. Logo, o valor de M vai ser igual, passo 3 dividindo, vai ficar assim, né? M é igual a menos 1 terço. Senhoras e senhores, se você tivesse resolvido essa equaçãozinha aqui, essa equaçãozinha aqui, sabe quanto teria dado o valor de A? Nessa equaçãozinha aqui, ó. O A teria dado o A teria dado menos 1 terço. Então, se você quiser substituir na fórmula geral, que nem eu substituí em azul e vermelho aqui, ó. O Y e o X. O Y e o X e fazer por sistema? Pode fazer. Se você quiser usar a equação da reta Ioiô, me Xoxô, é só você substituir, ó. Y, X, Y, X. Aí você vai achar o valor de A e pra achar o valor de B? Bom, daí você joga aqui, né? Se o A vale isso, você substitui, você vai descobrir o B, né? Se eu substituir ali, na função geral, né? Na função, nessa função aqui. Se você já descobriu o A, põe o A aqui, põe o... põe o... põe o... o X igual a zero, você descobre o B, né? Aí você consegue descobrir o B bonitinho. Certo? Então tem dois jeitos de fazer. Pela equação da reta, Ioiô e me Xoxô, ou substituindo. Ah, eu não quero fazer por Ioiô e me Xoxô nesse momento. Não tem problema nenhum. Faz substituindo, tá? É que eu... Aqui, diferente da turma de Epicard, talvez agora Bruno, Arthur, estejam vendo, estejam falando, puta merda, ele ensinou Ioiô e me Xoxô lá, direto. Aqui, como a gente vai demorar um pouquinho para ver Ioiô e me Xoxô, porque é geometria analítica, talvez a gente nem veja esse ano, talvez só ano que vem, eu não quero atropelar, tá? Então, está seguindo o cronograma de um ensino médio, tal, 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 cursinho é uma pegada, ensino médio é outra. Eu estou mostrando esses dois, já mostrei o Ioiô e me Xoxô, mas vocês ficam... fica a critério de vocês fazerem o jeito que quiser, substituindo na equação geral, da função de primeiro grau, ou no Ioiô e me Xoxô, tá? Se quiser treinar também os dois, pode treinar os dois. Se já tem dúvida do Ioiô e me Xoxô, me fala que eu vou te ajudar também. É importante, se eu já souber o Ioiô e me Xoxô agora, lá no segundo ano, por exemplo, vai ser mais fácil para mim? Não tenha dúvida. Vai ser muito mais fácil a sua vida lá na frente, tá? E vai começar a fazer mais sentido. Mais fácil do jeito que você souber, tá? Os dois estão certos, os dois vão acertar. Belezinha? Bom, agora foi bastante informação, né? Bugou? Bugou o Ioiô e me Xoxô, beleza? Maravilha, então. Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios, então? Chega de teoria? Eu sei que a teoria foi a Nexor. Ah, tá, beleza. Tranquilo, tranquilo? Vamos fazer uns exercícios, então. Deu uma tropeçada. Vamos fazer uns exercícios, então. Eu vou pular, por enquanto, essa primeira aqui, que é teórica aqui. Eu vou direto para essa daqui, ó. A 2. Eu vou para a 2. Porque tem mais a ver com esse finalzinho da aula aqui. Até 11h05 nessa aula, né? Até 11h05? Eu esqueço, gente. Toda vez, me perdoem. Ah, beleza. Valeu, Lê. Ó, então, o 2. Vamos começar pelo 2. Exercício 2, da apostila 4. Tudo bem, Carol? Se você não tiver, Eu vou, você tira a print aí. Fica tranquilíssima. E qualquer coisa, a hora que você receber, pegar a apostila, não tiver. Eu acompanho pelo portal Eleva, qualquer coisa, turma. Beleza. Maravilha, maravilha. Então, tá aqui, ó. O 2. Determine a equação da reta. Ó o que ele quer. A equação da reta. Olha que animal. Por isso que eu tive que passar para vocês. O que é equação da reta? A gente estava falando até agora de função. Entendeu? Por que eu passei a equação da reta para vocês? E eu, eu, me xoxou. Porque quando ele fala a equação da reta, é a função de primeiro grau. É exatamente a mesma coisa, tá? Então, determine a função de primeiro grau, que passa pelos dois pontos dados em cada item a seguir. Vou fazer um só. Eu vou escolher o A, por exemplo. Aqui, ó. O A. Então, qual que é a carinha da minha da minha função de primeiro grau? F de x é igual a ax mais b. Lembra? Isso tem que lembrar. Ax mais b. Óremor. Óremor. E agora? Vou substituir. Vou pegar primeiro esse daqui, ó. Vou pegar primeiro esse daqui. Vou colocar esse em preto mesmo. Vai ficar. O y vale quanto? Lembrando que é sempre x e y, tá? x e y. O y vale quanto? Vale 4. Então, vou fazer por substituição aqui, por enquanto. 4 é igual a o x vale quanto nesse primeiro ponto? Vale 1. Mais b. Próximo ponto. Esse daqui. Onde o x vale menos 2 e o y vale 13. Então, aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar 13 é igual o A vezes o x vale menos 2 mais b. Belezinha. Tá deixando um pouquinho mais bonito daqui, né? Deixando aqui na frente um pouquinho mais bonito. Vai ficar assim, ó. A vezes 1 dá A. Então, vai ficar A mais B A mais B igual a 4. A mais B igual a 4. E embaixo vai ficar menos 2 vezes A dá menos 2A menos 2A mais B mais B igual a 13. All right. Bom, agora é conta. Eu gosto de fazer por substituição, tá? Por substituição. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar essa equaçãozinha de cima e vou isolar a letra B. A parte de função praticamente acabou aqui, tá? A gente pegar a função e substituir o y e o x. O y e o x. Então, eu vou deixar o B isolado. Aqui já tinha o 4 na frente. Eu vou passar o A. Era A. Venho aqui na frente e fica menos A. Beleza. Agora, eu já sei entre muitas aspas quanto vale o B. Então, eu vou substituir na de baixo aqui. Na de baixo aqui vai ficar menos 2A menos 2A no lugar do B eu já sei que vale mais 4 menos A mais 4 menos A substituir aqui, né? Igual a 13. Igual a 13. Ah, nesse momento você pode fazer do jeito que você aprendeu, tá? É, sisteminha. Pode fazer do jeito que você preferir. Aqui vai ficar menos 2A menos A dá menos 3A menos 3A 13 era mais 4 vai pra lá fica menos 4 13 menos 4 dá 9, né? Não, dá 8 8, 9, 10 11, 12 não, dá 9 mesmo tá? 9, 13 menos 4 9 o menos 3 tá multiplicando vai passar dividindo logo o A vale 9 dividido por menos 3 9 dividido por menos 3 vale menos 3 descobriu o valor de A o A vale menos 3 bom A vale menos 3 e o o B o B você pode jogar aqui na de cima, né? a gente já não tinha isolado ele aqui, ó agora vai ser ao contrário vou substituir isso daqui, ó vai ficar assim aqui na de cima B é igual a 4 menos parênteses que agora eu vou substituir menos 3 por que você pôs menos 3? porque a gente já descobriu quanto vale o A dessa forma B vai ser igual a menos com menos vai dar mais 4 mais 3 7 o B igual a 7 assim assim a nossa funçãozinha que começou ali, ó tô fazendo só da letra A a nossa funçãozinha vai ficar com a cara F de X é igual o A vale menos 3 menos 3 3X menos 3X e o B vale mais 7, né? positivo então mais 7 essa é a equaçãozinha essa é a equação da reta que ele pediu essa é a função de primeiro grau provavelmente no gabarito de vocês da postila vai estar escrito Y é igual a menos 3X mais 7 tem diferença? não como a gente já viu beleza? ah, e se eu quisesse fazer por Yoyou eu me xoxô? iria sair numa boa também vou fazer a letra D por Yoyou Yoyou me xoxô fazer a letra D por Yoyou me xoxô tá? tá pra você ver então, ó aí tá feito fazer a letra D agora por Yoyou me xoxô deixa eu ver se tem mais um exercício parecido com esse se não eu deixo esse aqui pra vocês fazerem depois deixa eu ver não, a gente não vai nem fazer esses outros aqui então vai lá letra B mesmo letra D aí eu deixo vocês fazerem a B do jeito que vocês quiserem tá? a C por enquanto se alguém quiser tentar pode tentar mas é não se preocupem com a C caso não estiver saindo ó vou chamar esse daqui de X0 Y0 por que, Ricardo? porque foram os primeiros que apareceram então eu chamei de X0 Y0 isso aqui vai ser X e Y que eu vou fazer pro Yoyou me xoxô beleza? aí quem apareceu primeiro é o 0 depois que apareceu os outros então X0 Y0 Yoyou me xoxô então vamos lá põe a fórmula aí ó Yoyou Yoyou Mi Xoxô Beleza vamos só substituir então Y o Y é 9 menos Y0 dá 5 é igual a M o X é 2 o X0 é 2 também e aqui vai ficar 9 menos 5 dá 4 é igual a 2 menos 2 dá 0 0 vezes M dá 0 que exercício chato que eu peguei esse daqui né então vai ficar só 4 igual a 0 na verdade né 4 igual a 0 ou se não vou fazer assim vou deixar um pouquinho mais M vezes 0 né M vezes 0 então nesse caso aqui aqui não existe divisão por 0 mas é ai que exercício por que eu quero fazer isso porque eu me xoxô né beleza esse daria também isso aqui a gente vai achar direto o coeficiente linear mas vou fazer o seguinte não vou confundir vocês não tentem fazer o D do mesmo jeito que eu fiz lá sabe o que eu vou fazer? vou fazer a letra A de novo só que por ioiô me xoxô agora ó então letra A lembrando que a gente fez até agora só substituiu na função original o Y e o X depois de novo o Y e o X caiu num sisteminha agora por ioiô me xoxô ioiô me xoxô tem que dar a mesma coisa senão aquilo lá vai dar outra coisa não vou complicar tanto assim não ó ioiô me xoxô é passando a reta ioiô me xoxô vamos lá quem que você vai chamar de X0 Y0 Ricardo vou chamar esses daqui os de preto vão ser os zeros os de verde vão ser os sem o zerinho então o Y o Y vai ser o 13 o Y vai ser o 13 menos o Y0 vai ser o preto então o Y0 vai ser o 4 é igual M o X vai ser o menos 2 e o X0 vai ser o 1 beleza? o que eu fiz ali? chamei o preto de X0 eu vou colocar aqui X0 Y0 pronto X0 Y0 fazendo o ponto aqui agora 13 menos 4 dá 9 menos 2 com menos 1 dá menos 3 menos 2 com menos 1 dá menos 3 M o menos 3 vai passar dividindo logo 9 dividido por menos 3 dá menos 3 o que é o M então? o M é o coeficiente angular o M é o valor de A olha aqui olha aqui exatamente a mesma coisa um por Yoyomichochô o outro por sisteminha tá vendo porque eu faço Yoyomichochô? eu acho mais rápido fazer por Yoyomichochô eu acho mais rápido jogou na fórmula você já acha o A pra achar o B pra achar o B você pode substituir de novo pode jogar direto na fórmula aqui em geral né? ou você pode vamos fazer o Yoyomichochô na verdade ó aí você vai montar de novo o Yoyomichochô pra achar o valor de B agora hein ó fica assim ó Yoyomichochô só que agora pra chegar na função o que que na função olha a função o que que ela fica e como que fica a função original não fica Y e X olha lá olha o que que deu aqui ó Y e X né deu Y zero X zero não né deu Y e X então o Y você não vai poder substituir vai ficar Y e esse vai ficar X porque isso vai cair direto na função agora o resto você vai substituir ó quanto que vale o Y zero lembra lá ó Y zero vale 4 Y zero vale 4 é igual o M você já acabou de calcular vale menos 3 o X você não pode substituir porque tem que aparecer e o X zero vale 1 né X zero vale 1 resolvendo essa conta peraí Y peraí que eu já vou deixar assim já Y menos 3 vezes X dá menos 3X na distributiva menos 3 vezes menos 1 menos com menos dá mais dá mais 3 esse menos 4 vem pra cá depois do igual era menos 4 vem pra cá fica mais 4 logo Y é igual a menos 3X 3 menos 4 3 mais 4 dá 7 olha só que a gente chegou equação da reta Y é menos 3 mais 7 olha o que a gente tinha cheio aqui função é menos 3X mais 7 dá na mesma fazendo substituição ou por Yoyomi Xochô aqui só pra você não se confundir no primeiro passo na primeira vez que você aplica Yoyomi Xochô se você quiser anotar aí você vai substituir quem? o X o X0 o Y e o Y0 é quem você substitui é quem você substitui pra você encontrar o M certo? não foi isso? no primeiro Yoyomi Xochô no segundo Yoyomi Xochô quem que você substitui? você substitui o X0 o Y0 e o M pra você encontrar quem? a equação na hora que você faz isso você encontra a equação direta já você encontra a equação vou colocar assim você encontra a F de X você encontra tudo já você encontra a funçãozinha beleza? então tá aí pessoal duas formas de você calcular a função fazendo Yoyomi Xochô ou fazendo substituição tentem agora por favor a nossa aula está acabando mas pra quem tem aí mesmo pra Carol aí tira um print tentem fazer a B a D se alguém quiser tentar fazer a C mas tentem fazer essas daqui tentem fazer também ó esse daqui ó esse daqui que ele fala que a função G tem uma reta decrescente que corta o eixo Y no ponto 011 na verdade aqui já dá pra fazer só olhando né eu faço com vocês né a função G deixa eu dar um zoom aqui pra vocês não sei se tá aparecendo legal ó última afirmativa aqui ó a função G de X é uma reta decrescente é decrescente? olha lá o carinha que acompanha o X ó é decrescente? sim e ela corta o eixo Y no ponto 0 o X é 0 e o Y é 11 com certeza né sempre o X é 0 e o Y quando corta o eixo Y o X sempre é 0 né quando corta o eixo Y o X é sempre 0 e o Y vai ser esse valor ó Y11 então esse aqui é verdadeiro mas tentem por favor aí com vocês tentem fazer a 2 inteira por Yomi Xochô substituindo deixa eu ver se tem mais um então façam a 2 deixa eu ver se tem mais algum que eu preciso treinar aqui e faz a 3 por favor quando ele fala aqui ó determina os pontos de intersecção é onde você vai ter que fazer o gráfico dessa função o gráfico da segunda função e depois você vai desenhar né e depois você vai ver onde elas são iguais então o que você faz com a ponta você iguala isso iguala isso quando ele fala onde eles se intersectam a interseção é onde eles se cruzam onde eles são iguais então tenta fazer tá escolha o jeito que você quiser fazer a 2 por Yomi Xochô substituindo tenta fazer e faça 3 também por favor beleza ó vou deixar 3 para tirar um print aí Carol se você quiser 3 um print deixa eu ver o que o Bruno mandou aqui só para liberar vocês no caso se fosse usar Yomi Xochô qual seria o X0 Y0 pode seguir na ordem que aparece no exercício pode é isso mesmo pode acho que deu para você entender então pode pode ser na ordem que aparece no exercício eu gosto de usar sempre se acrescente o primeiro que apareceu não foi lá embaixo então lá vai ser meu X0 se é decrescente o primeiro que apareceu lá em cima mas esse é de cada um certo gente tentem fazer espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor isso daí mas vamos com calma que a gente vai fazendo todos mas por enquanto o 2 e o 3 certo senhores muito obrigado boa semana para vocês até quarta-feira falou valeu thank you very much ui obrigado obrigada pela aula senhor eu que agradeço thank you thank you thank you falou valeu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto